Não É Fácil Ele nos aproxima de Deus E nos ensina a ter mais comunhão É no vale que você aprende A estar na posição que Deus quer Muitas vezes você não entende Mas está aperfeiçoando sua fé Quando a prova terminar Você vai glorificar E a bênção que recebeu Vai saber valorizar Essa luta vai passar Deus vai te surpreender Mas persevere tanto glória Uma grande vitória esperando por você Aquele que te viu chorar De vergonha, angústia e dor Agora vai te ver honrado Em um banquete assentado Na vitória que conquistou Na vitória que conquistou Quando a prova terminar Você vai glorificar Você vai glorificar E a bênção que recebeu Vai saber valorizar Essa luta vai passar Deus vai te surpreender Mas persevere tanto glória Uma grande vitória esperando por você Aquele que te viu chorar De vergonha, angústia e dor Agora vai te vergonha, angústia e dor Agora vai te ver honrado Em um banquete assentado Na vitória que conquistou Na vitória que conquistou Essa luta vai passar Deus vai te surpreender Mas perseverem Mas perseverem Mas perseverem tanto glória Uma grande vitória Esperando por você Aquele que te viu chorar De vergonha, angústia e dor Agora vai te ver honrado Em um banquete assentado Na vitória que conquistou 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 Obrigado.